Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar aquela resenha rápida e prática que todo mundo gosta, né? Tentar fazer o mais rápido possível, que é sobre o colite. Sim, esse remedinho tão pequenininho que custa entre 90 a 100 reais, esses 5 mlzinhos de produto. O que é o colite, se você não conhece? É um remedinho pra cólica, você dá 5 gotinhas pra qualquer idade do bebê. Bom, vamos lá. Pro meu filho, o que se resolveu ou não? Pro Theo resolveu muito, muito. Pra mim ele foi, assim, eu falo que ele é, gente, o potinho em forma de milagre. Porque foi assim pro meu filho. O Theo tinha muita cólica, ele se retorcia de dor. Depois que ele fez, quase fez um mês de vida, sabe? Uma semana antes de fazer um mês, ele começou a ficar muito nervoso. Até então ele não tinha essas cólicas. Aí ele começou a ficar muito nervoso, sabe? Ele começou a parar de dormir durante o dia. Ele se retorcia, ele tava chorando muito. Eu falei, gente, isso não tá com dor. Eu dei o lufital pra ele, não adiantou. Eu cheguei a dar analgésico, que é aquele tiranol baby, né? Achando que podia ajudar pelo menos um pouquinho, com a dor e nada resolvia. Eu cheguei a dar do lufital pra ele 3 vezes ao dia, sabe? De 6 em 6 horas, uma vez, sabe? Durante um dia. Não resolveu. Então, assim, não era gases, era cólica, sabe, gente? É diferente. Gases de cólica. Gases, né? São aquelas bolhas de gases mesmo, que dá. Quando o neném mama, ele não arrota, então vai pro intestino, forma os gases e tal. O lufital resolve fazer massagenzinha. E a cólica realmente é quando o intestino não tá ainda pronto, né? É quando ele ainda é imaturo. Então, assim, o bebê sentia muita dor e o Theo sentia muita dor. Pelo que eu entendi, são poucos bebês que têm essa dor. De cólica mesmo, né? A maioria tem, são gases. Mas o Theo era cólica. Aí, com um mês de vida ali, a minha mãe veio aqui, né, me visitar. E ela viu que o Theo realmente se contorcia. Ele fazia assim com as perninhas e chorava o dia inteiro e não dormia. E como que o bebê de um mês não tava dormindo e chorando e se retorcia todo. Aí, a minha mãe falou assim, Joyce, ele tá com muita dor. Aí, ela falou pra mim, falou, a minha cunhada também tem um bebezinho, né, meu irmão? Ele tem um bebezinho, que a diferença dos dois é de quatro meses. E ela levou na pediatra. E a pediatra tinha falado sobre o colídeis, que antigamente era coliquides, tá, gente? Colídeis, coliquides, é a mesma coisa. Antes chamava coliquides e hoje é colídeis. E também a prima da minha cunhada, parece que é algo assim que minha mãe contou na época. A prima dela também tinha um bebezinho que levou e que também receitou colídeis. E que pra bebezinha da prima dela deu muito certo. A mãe falou, Joyce, tem um remedinho. É caro. É 90 reais, tudo mais. Diz que é muito bom, que deu muito certo. Eu não pensei nem duas vezes. Então, foi um mês de vida, o Théo passando uma semana, tadinho do cão, coitado, não dormia durante o dia. Por uma semana ali, perto de um, fazia um mês. Eu falei, eu vou comprar esse remédio, porque é a minha última esperança. E quando eu comprei o remédio, eu dei pra ele já no primeiro dia. No segundo dia que eu dei, gente, por incrível que pareça, pra mim, pro Théo, né, fez muito efeito. Eu sei que aqui fala, pediatra também falou, é com 15 dias que faz efeito. Mas, cara, sério, pro Théo, fez com dois dias, gente. Foi realmente um milagre. É incrível. Eu passei a dar o remédio, ele passou a dormir. Simplesmente, ele passou a dormir, ele parou de ficar assim com torcente, ficar vermelho, de dor. Aí, quando ele tava com um mês, né, que eu falei que eu comprei o remédio, aí com um mês e meio eu marquei pediatra. Théo, hoje faz acompanhamento com o pediatra. Quando ele tava com um mês e meio, eu levei ele na pediatra, o pediatra fez a massagenzinha da barriga, né, olhou, né, examinou e falou, realmente o Théo tem cólica. A barriguinha dele é mais dura. Então, você pode entrar com colídeos. Eu falei pra ela, eu já tô dando desde o mês dele. Afinal, já tem 15 dias, ótimo. Pode continuar dando até os 3 meses. Ou até passar a dor. E assim foi, até os 3 meses do Théo, esse milagre, que eu chamo de milagre, em potinho, deu muito certo pro Théo. É recomendado, eu sei que a gente não pode medicar, procura um pediatra, né, procura um profissional. A gente tem aí as UBSs, né, espalhadas pelo Brasil todo. Eu, inclusive, trabalho em uma. Procura atendimento, procura ajuda, que ali, né, o próprio médico da unidade, ou a médica, né, vai, ou a enfermeira, que a enfermeira também pode falar pra você, né, pra você também não ficar no escuro. Mas, é super recomendado, viu? Eu tava lendo aqui, eu perguntei pro pediatra. Normalmente, pediatras gostam e recomendam sempre nas consultas pros nenéns, tá? Então, se o seu filho estiver sofrendo, sinceramente, eu chamo isso aqui, gente, de potinho do milagre. Foi o melhor investimento que eu fiz. O Théo passou a ficar tranquilo, ele parou de sentir dor, ele, como eu, voltou a dormir durante o dia. E tudo, graças a Deus, foi resolvido, graças a esse potinho milagroso. Que pra ele deu muito certo. Bom, tá isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha pra me ajudar na divulgação. Tá isso, gente? Ah, e depois vocês podem passar nas minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, tenho TikTok. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!